Gente, eu vou me aposentar, não vou jogar mais videogame não, é sério. Eu vou jogar toalha, esse jogo é demais para mim, eu sou Nutella, eu vou confessar por você, eu sou Nutella, esse jogo é demais para mim, tá maluco rapá, nunca vou jogar toalha, maluco rapá, deu mal aqui fazendo, bora, aqui vamos, um segundo, eu precisava de um segundo naquela hora, mais um segundo, um a dois segundos mais ou menos. Os carros pretos, eu sei que era polícia, eu estou vendo o carro preto e já estou ficando com medo já, não sei se vocês notaram o que eu acabei de fazer ali, deu certo, se eu consegui fazer isso toda hora mano, os máquinas inventaram moda ao vivo. Caramba, o cara quase me quebrou mano, entregue-se, entregue-se, calma aí, ah tá você não tem capacidade de me pegar e você quer que eu me entregue, nunca, prefiro morrer o tanto que perder a vida. Fico morrendo o tanto que perder a vida. Sabe por quê? Porque aqui no canal do Dr. Mack, o choro é livre, aqui os Nutella podem chorar à vontade. Caraca, ela... Honra? Ela saiu de lado, não sei da onde mano. Já me alcançou. O que é isso? Vou cargarizar mano. Nossa, vai vir com mim o diabo mano. Sabe para lá já cara. Nossa, que curva linda mano, que eu fiz agora. Foi uma delícia fazer aquela curva linda aí. É sério isso mano? Vocês estão querendo me fechar? E Sirius? E Sirius? Nada pode estar errado agora Eduardo, nada! Quando eu falei que eu ia desistir na TV Neu que o pessoal disse, será que ele vai desistir? The best of players do Brasil? The best player do Brasil? Mack? A lenda? Ai caramba! É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Entendeu? É disso que eu estou falando. Bem galera, tem uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que o detonado está delícia de fazer mano. E aqui o choro no canal. Nossa, cadê meus haters mano? Não tem mais hater Michael. Pô Michael, estou zerando um jogo difícil. Silent Hill, Resident Evil, estou zerado no chanel. Drive 2. Ah Michael, assim você não quer hater. Infelizmente acabou de hater aqui. Olha, eu fiz o save com o nome de Michael do zero, certo? Para poder o choro se intensificar. É, Eduardão. É isso aí. Galera, já passou de uma hora, né? Vocês nem para me avisar, né? Vocês estavam curtindo, né? Então, vou fechar aqui, beleza? Vai ficar para uma próxima live. Muito obrigado pela participação de vocês. Está sendo muito bom zerar esse jogo aí. Inclusive, eu pesquisei no YouTube. Vocês podem deixar no comentário algum outro canal BR que tem esse jogo zerado aí. Se jogou ao vivo, entendeu? Jogando tranquilinho, né? E tem aí pelo menos o detonado. Não precisa nem ser ao vivo, né? Pedir para jogar ao vivo é demais, né? Hoje aconteceu um... Hoje aconteceu um fato interessante hoje. Eu estava trabalhando hoje, né? Aí eu fui mostrar um trabalho para uma menina lá, né? Aí tinha uma pata que eu ranquei, né? Aí eu falei assim... Cuidado para não se cortar. Não sei se você corta demais, né? Aí a mulher falou assim... É verdade. Você sabe o que está falando. Aí ela falou assim... Quem sabe faz ao vivo. E saiu. Cara, eu fiquei meia hora pensando assim... Porra, essa mulher está assistindo a minha live. Não é possível. Como é que ela sabe dessa frase que eu sempre falo na minha live? Quem sabe faz ao vivo, né, mano? Então está aí ao vivo aí. Lembrando que eu estou detonando o jogo. Depois eu deixo a live privada. Por quê? Porque eu quero pegar um Nutellinha Pelo cabelo, entendeu? Um dia vai falar assim... Esse jogo aí que você postou no seu Tchanel, né? No Tchanel, ele não foi você que zerou. Está editado bonitinho, né? Não foi você que zerou. Certo? Aí eu tenho as lives guardadas, encadeadas. Só eu posso assistir. Então eu vou te explicar. Hoje vocês podem assistir. Hoje é tranquilão a live. Mas depois eu vou estar privando as lives. Porque eu quero guardar para pegar um Nutellinha pelo cabelo. Entendeu? Mas o Detonado está na playlist do canal. Deixa o like lá. Se você assistiu, vai lá assistir de novo. Porque vale a pena, velho. Muito obrigado e forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchanel. 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 Obrigado.